Paz em Deus e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo Isso é para algumas denominações Eu não vou falar nome de denominações aqui Mas você vai entender, irmão Você que está numa denominação Você que tem recursos E você que pode Porque às vezes a gente está enfermo Está necessitado E mesmo assim a gente ainda faz alguma coisa Que a mão direita faz e a esquerda não vê Ajude o teu irmão necessitado Se você pode repartir o pão com ele, reparta Não vá atrás de conversa Que não pode fazer rateio Que não pode ajudar o irmão daquele lugar Ou de outro lugar Só me perdoa esse barulho aí em cima Tá bom, irmão? Que está fazendo barulhinho aqui Não vai pensar você que Que isso daí Tá correto que não está Antes de sair antibíblico Você dizer que não pode Ah, mas eles têm medo Que alguém possa estar usando O dinheiro indevidamente Irmão Você hoje tem meios De descobrir as coisas A tecnologia está avançada Existem pessoas Que estão na internet até Pessoas idôneas Eu conheço vários youtubers Que são pessoas idôneas Que estão ajudando a Síria Por exemplo Então, irmãos Eu acredito que Nunca aquilo que for Para aquele lugar Vai ser demais Os irmãos Não ficam pensando não Que alguém ajudou Com tantos mil Não precisa ajudar mais Isso daí é uma ilusão, irmão Um país que está em guerra É uma ilusão As coisas dobram o preço Se você compra uma coisa hoje Amanhã já é outro preço Você É uma ajuda Que tem que ser constante Enquanto tiver a guerra Vai ter necessidade Não adianta Não precisa perguntar Para ninguém Se tem ou não tem, irmão Porque quem é que não sabe Eu mesmo vendo Numa reportagem Vi como está aquele país Estou aqui na Europa E acompanho De perto, irmãos Aqui temos Uma TV Que se chama Euronews E daqui eu consigo Observar o que acontece Em vários lugares Que tem vários canais E eu consigo ver Reportagens de vários lugares Inclusive desses lugares Que estão passando Por esses momentos De dificuldade Esses dias eu vi, irmão Crianças Magrinhas E com fome Irmãos Não eram de Talvez da tua denominação Quer dizer que você tem coragem De passar com Um pedaço de pão Perto de uma criança dessa Ou com um pão Com um saco de pão E não dá um pão Para aquela criança Só porque ela não é Da tua denominação Que cristão que você é Olha, irmão Toma cuidado Vamos ver o que o Senhor Jesus falou Vamos ver, irmão Vamos lá Capítulo 25 De Mateus Vamos ler só O versículo 34 Então dirá o rei Ele não mandou você mandar um representante Representante Para ir lá fazer Você nem sabe Olha, irmãos Esse negócio de representante Eu já vi cada um Eu já atendi tanto lugar Que o representante Queria que ficasse tudo na casa dele Que ele queria resolver Para quem ele ia dar Isso eu falei Não Deus mandou eu trazer Você não vai mexer em nada Que Deus vai me dar graça De eu entregar Com a guia que Deus me der Não vai ser só Para essa denominação Que você pensa Que eu pertenço Mas vai ser Para todo aquele Que cruzar o meu caminho Que Deus mandar Irmão Nós atendemos várias necessidades Irmãos E até pessoas Que eram de outras denominações Porque diante de Deus, irmão Não estou contando isso Para me aparecer Nem para me vangloriar Porque eu não sou nada Nada Quem fez foi o Senhor E a glória e a honra Adonai Pertence Ao eterno Criador do céu e da terra Está entendendo, irmão? Então não vai atrás De conversa fiada Que não pode Não pode, sabe o que, irmão? Deixar o teu irmão com fome Se você tem alguém Que você confia Aqui no Brasil Procura, irmão Tem canais aí Irmão Na internet Que são de pessoas idôneas Eu conheço Se você tiver dúvida Coloque no meu comentário Pergunte qual o canal Eu não posso fazer Enviar nada Porque Eu não tenho Assim Possibilidade Enviar no sentido De tomar essa Essa Como é que eu posso Esse caminho Porque Eu já fiz muito isso Eu não posso tomar esse caminho Porque eu sei que já tem irmãos fazendo Certo, irmão? Se bem que nunca é demais Mas o que Deus está requerendo de mim É o que eu estou fazendo agora Te alertando A você Não é que eu não quero ajudar Claro que eu quero Irmãos Mas uma coisa é Já tem pessoas destinadas Esperando a sua oferta Para encaminhar Porque Ah, mas lá já foi representantes Irmão Não precisa ir representante Em lugar nenhum Se tiver uma pessoa de confiança lá Você tem que ter confiança Porque a comida Eu tenho visto vídeos na internet De pessoas, irmãos Que vão para um lugar E ficam lá E depois filmam E mandam Mostrando aonde foi empregado o dinheiro Irmãos Ninguém está querendo roubar, não Porque isso é até um pecado Falar isso diante de Deus Porque a pessoa tirar o dinheiro De um pobre, irmão De um necessitado Pobre todos somos, irmão Não vamos querer menosprezar ninguém Mas de alguém que está numa guerra, irmão Isso é um absurdo Eu não concordo Piamente Eu acho que isso não está certo, irmão Com todo o amor do meu coração Eu digo para vocês Façam o bem Façam o bem, irmão Não vamos atrás de conversa Tudo que vem dizendo Para vocês não fazerem o bem Não é Deus, irmão Se o Senhor Jesus falou Se o teu inimigo pedir a capa Dá-lhe também a túnica Falou do inimigo Quanto mais um irmão Ah, aquele irmão já não está na graça Que graça, irmão Graça é Jesus Cristo Larga a mão de você Não entender as coisas, irmão O que você está pensando? Que graça é o quê? É quatro paredes de igreja, irmão? Você não entendeu? Procura nos meus vídeos aí Você vai ver quais foram As primeiras igrejas construídas E você vai entender aí Que só tem um caminho Só tem uma graça Só tem uma igreja Que é Jesus Cristo Ele é a cabeça de toda igreja Que está ligada nele Que é o povo dele E você, irmão Você não tem a caridade? Você está suspeitando o mal Daquele que está lá Não suspeita mal Presta atenção Nesse hino Que eu vou cantar agora Glória a Deus Santo é o Senhor dos exércitos Bendito nome santo do Senhor Aleluia Há muita dor Que eu trago aqui Não sei por onde começar Vem me ouvir Eu sou um necessitado A Deus Ajuda-me Depois de andar tantos caminhos Me achego a Ti Eu tenho tanto a lhe falar Da minha dor São noites mal dormidas Sou sofredor Escuta esta minha voz Não embargada Quero aprender a seguir A caminhada Oh, vem Senhor meu Deus Não tenho a quem clamar Só tenho a Ti, Jesus Dá-me forças pra lutar Escuta meu clamor Que faço em Teu altar Senhor, vem me ajudar Ó, vem Senhor meu Deus Segure minhas mãos Eu quero me entregar De todo coração Quero viver feliz Usando a minha fé Em Ti, Jesus de Nazaré Em Ti, Jesus de Nazaré Glória Há muita dor Que eu trago aqui Não sei por onde começar Vem me ouvir Eu sou um necessitado Ó, Deus Ajuda-me Depois de tanto andar Nos caminhos Já chego a Ti Eu tenho tanto a lhe falar Da minha dor São noites mal dormidas Sou um sofredor Escuta esta minha voz Tão embargada Quero aprender Seguir A caminhada Ó, vem Senhor meu Deus Não tenho a quem clamar Só tenho a Ti Jesus Dá-me forças pra lutar Escuta este clamor Que faço em Teu altar Senhor Vem me ajudar Vem, Senhor meu Deus Vem, Senhor meu Deus Segure minhas mãos Eu quero me entregar Eu quero me entregar De todo o coração Quero viver feliz Usando a minha fé Em Ti, Jesus de Nazaré Então, use a Tua fé Irmãos, eu nunca cantei essa música Pode ser que eu desafinei alguma coisa Mas use a Tua fé Ajude o Teu irmão Sei que desafinei porque nunca cantei Na primeira vez Mas ajude o Teu irmão Deus seja sempre louvado Amém